Guridada gente boa! Então nesse vídeo eu vou passar uma dica de aplicação bem simples de acordes quartais na guitarra pra tu usar nas harmonias aí dos fandangos ou do projeto que tu toca, enfim Já dá um like no vídeo aí se tu curtiu o assunto e te inscreve no canal se não é inscrito ainda que vai me ajudar bastante E sem mais delongas, então o esquema é o seguinte Se eu pegar esse acorde aqui como exemplo esse acorde quartal aqui formado por quartas logicamente, mi, lá lá e ré e ré e sol esse acorde quartal e não pensar ele como se fosse um mi menor, um quarto e sétimo ou um lá, sus, quarto e sétimo mas pensar ele como complemento de um outro acorde né, que eu quero dizer com isso Se eu pegar ele e colocar a tônica em dó por exemplo eu vou ter um dó maior com sexta e nono Então já dá uma sonoridade legal, né? Agora se eu pegar ele e colocar a tônica em sol já vou ter outro acorde sol maior com sexta e nono também E por último se eu pegar esse mesmo acorde e colocar a tônica em fá aí vou ter acorde, né? com sétima maior fá maior com sétima maior com sexta e nono Então esse mesmo acorde de quartal aqui eu posso usar ele tanto no dó quanto no sol quanto no fá Logicamente quando tiver uma progressão que toque, né? Dó, sol e fá não vou ficar parado nele porque daí vai ficar estático não vai ter movimentação da base, né? Não vai ficar legal Então o que eu faço é o seguinte eu pego esse formato aqui e eu já tenho um acorde de quartal aqui, né? Agora no formato do sol eu vou lá pro dó então eu já vou ter esse outro acorde de quartal aqui Então pra usar no dó eu já tenho esses dois E no formato do fá a mesma coisa eu passo ele pra cá e eu vou ter esse outro acorde aqui também no dó Então quando tiver uma base em dó eu posso usar esses três acordes aqui que vai suar bem legal E o mesmo raciocínio pro sol Se eu pegar o sol aqui eu já tenho aqui, né? Já tenho esse acorde aqui Se eu pegar o formato do fá e colocar aqui no sol já vai me dar esse outro acorde aqui Então esses dois eu já posso usar tranquilo No formato do dó a mesma coisa Eu passo pra cá então já tenho esses três aqui E no fá a mesma coisa Eu tenho fá aqui e aqui, né? Se eu fizer o formato do sol que é esse aqui Eu vou ter esse aqui Então já tenho esses dois aqui embaixo E no formato do dó aqui Então esses três acordes aqui eu já posso usar Ou aqui também Mas aqui é pouco comum Ah, e a corda solta eu não gosto muito Entendeu? Que nem no caso do dó que eu tinha esses três Até como passagem eu poderia usar esse aqui mas ele fica meio estranho porque tem uma quarta aumentada aqui Então ele dá um choque meio grande Só se eu trocar esse fácil treino pelo sol Mas daí não é um acorde quartal mas ele soa legal na harmonia também E logicamente eu não vou ficar usando só ele Ele serve mais como incremento como algo a mais pra dar um brilho a mais na base porque a função nossa é dar suporte harmônico pro cantor Não sei se tu sabia disso mas tu tá sabendo agora então Então a gente tem que dar o suporte pro cantor E de vez em quando usar umas umas coisinhas a mais pra dar um charme E pros outros acordes, lógico tem mais uma questão de visualização e prática Que daí isso aí é contigo Por exemplo, se eu pegar um Bb Aí eu sei que o Bb tá aqui Então pegando esse formato eu sei que eu posso usar esse aqui e esse, né E aqui também Porque a tônica tá aqui, né na quinta corda E na sexta corda Aí nos outros acordes é questão prática e memorização, né de visualização dos dos intervalos aqui no braço da guitarra e daí isso aí é contigo Então pratica aí conforme tu achar necessário Já dei as chaves do castelo aqui e agora tu entra nele Entendeu? Então era isso aí Uma dica simplesinha Se tu gostou dá um like aí no vídeo pra me ajudar a espalhar a semente aí pro pessoal te inscreve se tu não é inscrito ainda e era isso Valeu, um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí